Você sabe que quando a Nectarina faz promoção é um arraso, não é, Rosi? É, mas as roupas muito legais, o boletom deles é tão bom, não faz bolinha, sabe aquela bolinha horrível que a roupa faz? Você usou duas vezes e já ficou cheio de bolinha. O nosso não, graças a Deus. Veio demais! Aqui não faz, tem umas coisas muito bonitas, vem ver. Essa super camiseta, olha que linda, manga longa, estampa da Nectarina, bonitona. Quanto, Rosi? 4 mil cruzeiros. 4 mil cruzeiros você vai ter nessas cores de estampa aqui que você tá vendo, tá? Super bonita. Essa aqui é uma luzinha, punho, golinha alta, punho de lycra, coisa de primeira linha. Quanto? 4 mil cruzeiros. 4 mil cruzeiros, olha as cores que você vai achar. Ó, você falar que não gostou de nenhuma é mentira, né? Porque tá bem mais cor que isso é difícil. Esse moletom, olha a felpa, olha, tem felpa e tem felpa, né? Olha que delícia, super macia. Sabe quanto tem esse aqui com estampa grandona e esse aqui com estampa menorzinha? Quanto esses, Rosi? 7 mil cruzeiros. 7 mil cruzeiros, olha o que tem de cor também. Bonitos, né? Olha esse, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Calças também felpadonas? Deixa eu ver. Quanto? 7 mil cruzeiros. 7 mil cruzeiros, olha que bonita. Fogadona, né? Aquela que agarra, super gostosa. Olha o que tem de cor. Hã? Não é demais? É demais, né? E pra terminar, esse card, né? Que é um verdadeiro luxo. Felpado também, a mesma felpa, o mesmo moletom. Quanto esse, Rosi? 9 mil cruzeiros, gente. 9 mil cruzeiros em todas essas cores. Tá bonito demais. Nectarina. Amanhã de manhã já vai estar aberto das 9 às 17. Promoção até sábado que vem. Você vem. Faz o escândalo com a Rosi mesmo, que ela adora. E vai facilitar pra você. Vai aceitar. Dá cartão, Rosi? Maravilhosa. Rua João Cachoeira, 356 Nitaim, Rua Doutor Melo Alves, 344 Jardins, 820-6417. Dá o seu recado, Feliz Rosi. Venham que vocês vão adorar as nossas coisas. Beijos. Que bacia. Beijos. Tchau.